E aí pessoal, a gente está conversando aqui com o Fernando Yamazaki, ele está contando de uma das funções lá que ele tem nos Estados Unidos, que ele é perito criminal, então gostaríamos aí que o Fernando explicasse como é que é esse trabalho dele lá e contasse alguns casos aí, onde acabou de contar agora. Então, eu trabalho aqui, além de dar aula de jiu-jitsu, defesa pessoal, que nós chamamos aqui de defesa pessoal policial, tem esse trabalho de perito criminal, por quê? Porque o nível de acidentes, de casos de pessoas se estrangulando usando a técnica de forma inapropriada na rua, tem aumentado o caso de morte. Então, quando as pessoas vão para julgamento, eles me chamam para fazer esse tipo de análise com o perito criminal especial. E já defendi, acho que três ou quatro casos, alguns entre civis e outros de policial usando a técnica de estrangulamento. O mata-leão ou o que eles chamam de bar-choke, que é aquele que vem direto na traqueia. E um dos casos, um cara com a namorada discutiram. Ele, faixa preta, judô. Primeiramente, ele estrangulou a namorada. A namorada, ele disse que ela ficou gaguejando, não, como se diz, fazendo barulhos estranhos. Ele foi, arrancou a cortina do banheiro e estrangulou, terminou de fazer o serviço com a cortina do banheiro. E aí, como eles se drogavam, bebeu, ele passou o fim de semana inteiro caído no sofá da sala. Antes disso, ele jogou o corpo dela embaixo da cama e ele cortou os punhos. E devido ao cheiro de cadáver, a polícia arrombou a porta do apartamento e pegou ele deitado na sala apagado e ela embaixo da cama, já em fase de hipotrefação. E aí, me chamaram para o julgamento para explicar as consequências do estrangulamento. Um outro caso... Fernando, rapidinho, uma pergunta. Você falando da gravata aqui, pelo menos aqui, a gente chama dela de gravata técnica, né? Que pega aqui no gogó, né? Em termos técnicos aí, qual é a lesão que causa isso quando o cara vai para matar mesmo? Então, na forma forense, ele chama lateral vascular choke, é o estrangulamento vascular lateral, né? São as duas variações, né? Quando você pega por trás, ou você faz o matalhão em forma de V, né? Ou você faz o bar choke, que eles chamam, que é aqui. As duas versões muito comuns na rua. E tem a guilhotina de frente também, né? E quando o cara aplica esse bar choke, né? A gravata técnica, ele lesiona aqui o gogó, né? Geralmente ele dá lesão na traqueia. E ela morre asfixiada. O que acontece ali? Então, aí tem... Além das lesões que... Aí é autópsia que vai dizer. E é muito... Por a gente ter essa vivência, esse conhecimento de passar todos os dias, eu tenho que tomar muito cuidado, porque apesar de eu ter experiência, eu não posso me meter nisso. Eu simplesmente explico as consequências dos estrangulamentos, né? de você sancionar a passagem de... Oxigênio? Sangue? Sangue e de oxigênio, né? Então, você tem que explicar o que é o estrangulamento aéreo e o que é o estrangulamento arterial. E que os dois podem matar. O mais fácil depois de você identificar, porque geralmente tem a lesão na traqueia, né? Você tem coágulos, tem uma série de coisas. Mas isso aí tudo é da mão do legista. Se não... Os advogados aqui são tão espertos que se eu começar a me aprofundar muito, ele vai começar a me fazer perguntas. E se eu errar, ele derruba o caso. Entendi. Você já foi para um tribunal de júri? Já fui para o tribunal de júri. Nesse caso, eu fui para o tribunal de júri. Para mim foi uma experiência fantástica, porque eu só tinha visto na televisão, né? E aí você vai lá, você diz, dizer a verdade, nada mais. Você faz o juramento, que é uma coisa que a gente aprende aqui nos Estados Unidos. A sua palavra tem força total. Você jurou, você está sob o juramento, você pode ir preso por causa disso. Ô Fernando, basicamente então é um trabalho complementar do legista, né? Seria isso, né? Sim, sim. Então, aí o outro caso, o cara usou um tipo de droga aqui, que essa droga te tira a dor e te deixa com uma força descomunal. E ele era conhecido no bairro, no distrito policial ali do bairro dele. E ele foi lá na delegacia e falou que o FBI tinha colocado um chip nele que eles estavam perseguindo e ele ia ser abduzido por aliens. E aqui a polícia é muito preocupada com o ser humano. O que eles fizeram? O cara foi para casa, juntaram algumas viaturas, foram para a casa do cara e levaram uma ambulância. E já sabendo que o cara pesava, acho que é, duzentos e setenta libras, duzentos e setenta e cinco libras, que dá mais ou menos uns cento e setenta quilos, mais ou menos por aí. E o cara também tinha dois metros e pouco, um gigante. Então, o policial bateu na porta com o reforço ali atrás dele e começou a tentar convencer o cara para trazer o cara para fora, para receber assistência médica. O cara despirocado foi meter um soco na cara do policial, pegou na órbita, quebrou a órbita e o olho do policial caiu para fora. Nisso todos os policiais invadiram, caíram para dentro do apartamento, no corredorzinho, derrubaram o cara, o cara caiu de lado. E esse policial que estava machucado, ele encaixou estrangulamento no cara por trás, passou o braço aqui e estava nas costas. e ele relata que ele ficou olhando para o outro lado para que nada mais atingisse o rosto dele, enquanto os parceiros buscavam algemar o cara. Nesse meio tempo, o cara faleceu. E aí algemaram o cara e você vê os caras relatando que o cara estava mole, não estava reagindo. Aí eles tentaram reanimar o cara. Aí chegou assistência médica, paramédicos e etc. E dali levaram o cara embora tentando ressuscitar. Mas aí eu entro na parte onde eles me mandam autópsia com o raio-x da garganta do cara. Aí você vê que tinha, eles chamam de chifre superior aqui da garganta. Tinha algumas lesões. E aí eu tenho que dar o meu parecer com relação ao estrangulamento. Isso é o legal disso, né, Fernando? Você explicar também, porque o policial, quando é mal treinado, não sei se o caso aí, acho que não era o caso, mas vamos supor que seja, né? Ele pode, ali no meio da emoção do negócio, da adrenalina, ele apertar demais, né, cara? Não sei se o cara... Às vezes o cara até teve um ataque cardíaco pela droga que usou e tal, né? Nunca se sabe, né? Então, aí é que tá o x da questão. Eles tentam me empurrar para que eu cometa um erro no meio da minha declaração, né? Porque eu não sou médico legista. Então, eu tenho que dar um ponto, eu tenho que brecar na minha função de estrangulamento. Então, o que eu faço? Geralmente quando acontecem coisas relacionadas a quedas, a técnicas de grappling, de uma forma geral, e de defesa pessoal. Se inscreva no canal! Não tem ninguém do canal! Não tem ninguém do canal! É por Estados Unidos sempre mais POW! Insistimento!